Então, galerinha, vamos lá fazer um bolito. Esse bolinho, pinguei um pouquinho, aqui é o chantilly branco, né? Eu pinguei um pouquinho de preto e misturei levemente. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu queria colocar um fundo, eu poderia estar fazendo isso diretamente no bolo, mas eu não quero. Tava aquele efeito de sorvete, que você compra sorvete com frutas? Eu quero mais ou menos isso. Eita, aqui, agora eu vou colocar no ângulo de confeitar, sanguíno e perigo. Eu quero que ele fique, tipo, um maculhizado. Eu quero que fique bem interessante, gente. Se não ficar, não tem problema, porque eu vou conseguir chegar no bolo do jeito que eu quero. Mas eu tenho quase certeza que vai chegar no meu objetivo, tá? Eu simplesmente vou cobrir todo esse bolo. Esse bolo é um de 20 fatias, de 20 centímetros, no caso, né? E eu tô... Com recheio de abacaxi, uma camada de abacaxi com doce de leite. E uma camada de... Mão de abacaxi com doce de leite. E uma camada de creme belga com doce de leite. Eu não faria... A pessoa encomendar esses dois sabores, eu não faria, gente. Ou todo de doce de leite com abacaxi. Ou todo de creme belga. Porque é considerado um tamanho pequeno, né? E a receita de creme belga é uma receita grande, né? Nada que a gente não possa fazer a metade, certo? Mas... Hoje eu tinha outras encomendas. E eu iria trabalhar, então, com essas. Então, pra mim, eu não vejo problema nenhum de pegar a minha encomenda. Aqui, gente, não tem nada de segredo. Eu vou cobrir esse bolo todinho, tá? A parte de cima, eu faço assim, ó. Pra ela ficar mais fininha. E eu tentar... Ver onde eu preciso por mais ou não. Tá? Com o paninho úmido, uma espátula, eu vou alisando o meu bolo. Aqui eu consigo ver que tá faltando chantilly. Então, eu coloco. Nesse momento aqui, eu não quero alisar o meu bolo, tá, gente? Eu só quero deixar ele retinho. Onde eu possa ver reto, tá? Depois do acabamento, eu faço depois. Não tem problema. Aqui eu já sei que pode ter uma bolinha. Então, eu já estourei logo. Mas não precisa ficar corrigindo agora, não, tá? Prontinho. Agora, com a minha espátula alisadora, eu vou deixando esse bolo retinho. Já consigo ver que aqui tá faltando chantilly. Então, eu tenho comando de confeitar e coloco. Aqui também, eu posso colocar um pouquinho mais. Mamãe. Oi. Agora eu não consigo lavar. Você vai lavar? Eu queria te ajudar. Hum? Te ajudar. Vou colocar um pouquinho mais lá pra você, o moranguinho, tá? Só um pouquinho. Eu só alisei o meu bolo. Tá vendo? Agora que eu alisei o meu bolo, eu vou tirar essas pontinhas, tá? E eu tenho gostado muito de tirar de um jeito que eu vi. Que é assim, primeiro você corta esse chantilly, rende ao bolo. E depois que você cortou tudo, aí você vem alisando. Mas como o meu efeito aqui não é... A minha ideia aqui não é fazer aqui nem perfeita. Então, eu não vou alisando esse bolo agora. Eu ainda vou trabalhar com ele. Ó. Eu tenho gostado, sabe? De trabalhar assim. Opa! Esse detalhe aqui, tá bom? Eu vou fazer ele de um jeito que eu vou empurrar ele pra cá. Porque depois eu vou devolver ele pra cima. Que vai ser a nossa quina imperfeita. Então, não tem problema não botar um pouco de força aqui não, tá? 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 Prontinho. Agora, com a minha espátula quente, eu vou molhar ela. Empurrando esse chantilly que eu vim pra cá de propósito pra cima. Tá bom? Devolvendo ele pra cima novamente. Beleza? Eu quero um pouquinho de preto em alguns lugares. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho mesmo assim, ó. Com palito mesmo. E vou triscar aqui, ó. Tá vendo? Pouquinho mesmo. Só que eu quero um diferencial. E agora, com a minha espátula quente, eu passo já subindo e pra finalizar o nosso polinho. Prontinho. Vamos lá? Só que eu não queria ficar assim, né? É listrado. Mas a gente conserta. É só a gente pegar e apagar em alguns lugares. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Enfim, é só a gente apagar e passar de novo a espátula. Gente, peguei com a espátula. Peguei a espátula e fui fazendo isso, ó. Tá? Pra voltar a fazer aquela cor que eu queria de início, tá? Agora, eu nem vou esquecer a espátula e vou passar só pra consertar e a próxima, assim, eu vou alisar. Beleza? Pronto. Agora sim. Tá ficando, como que é? Agora eu só vou alisar e pronto, gente. Prontinho. Gente, eu tô pintando a borda com álcool cereais e o prateado. E depois eu vou dar aquele efeito, tá? De jogar na lateral. Tá bom? Espero que o meu cliente goste. Que a minha cliente goste, né? Que ela tá dando de presente para o amigo, como eu citei. Terminar de pintar aqui e já volto. Resultado do nosso bolo, que eu tô achando ele tão lindo, tão fofo, né? Todos os ângulos. Gente, isso aqui sempre fica. Eu ainda não consigo sair tão bem, mas enfim, isso aqui sempre vai ficar pra trás, tá bom? E é esse o resultado, gente. Olha que coisa. Eu amei, gente. Olha aqui. Só assim, dependendo do ângulo que você procura, que você vai ver que ele brilha, ó. Tá vendo? Aqui, que legal. Muito lindo, né? Amei. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram. E esse bolinho também já se encontra aqui no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.